Calma! Ameaçou! 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 Proteção ao André! O André é motorista novo. Pode arrangir e falar. Não! Perdeu a razão! Ameaçou ao André! Foi isso! Vou falar uma coisa. Pode parar de falar. Pode parar de falar. Você tirou o mota do cérebro. Então eu acho que é verdade. Mas José, está cerciando a liberdade do André. Aqui a gente capa mesmo. Foi você que veio falar parabéns para mim lá. Você me deixou sozinho. Você não deixou eu nem pegar o ônibus da Guaraná Antarctica. Tem, tem, deixa eu... Ah não, lixo não! Lixo não! Perdeu! 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 Ameaçou! Eu voltei ao destino! Ameaçou! 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 Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Para de zoar com o moto Meu! Ratinho! 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 Calma! Calma! André, não pipoca! Ô, se eu tenho que dar o cu... Eu tô ouvindo! Eu vou pegar o seu trouxa! Uuuuh! Eu vou pegar o seu lixo! Uuuuh! Eu vou pegar o seu lixo! E você é outro trouxa! Uuuuh! Viu? Ó, o cara deixou o saco dele! Beija a mim, velho! Porra! Pô, eu tava expulso! Eu voltei! Chega! O meu companheiro! Saiu! Ô! Brincadeira idiota que é mentira! Você tá usando a minha palavra e você tá falando merda! Chega! Nunca mais eu falo de você, seu bloco! Se você não pintura isso for pra mim, não há! E falar que o senhor tá mentindo, eu nunca mais falo com você! E com você também, seu bloco! Como isso, cara? Tá louco!